Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Norte Included na nossa base tubular e bom, eu tive dois pequenos acidentes aqui, tá? O primeiro, como vocês podem perceber, tem uma bomba de oxigênio que explodiu no mapa e o mapa agora tá todo azul, explodiu uma bombinha de oxigênio aqui, o mapa tá inteiro azul daqui pra cima, praticamente não tem outro gás, só tem os gás que estão misturados aqui no meio aqui, mas o mapa tá praticamente azul agora e todo o dióxido de carbono foi pra essa área aqui, então aquela área que eu criei aqui no meio aqui com... Com os removedores de carbono não tão fazendo mais nada, né? Porque o dióxido de carbono veio tudo pra cá, pra essa altura aqui mais ou menos, ó, teria que mudar esse removedor de dióxido pra cá, ó, pra fazer alguma coisa, ó, o que que aconteceu? Por que que aconteceu isso aqui, ó? Simplesmente foi isso aqui, ó, os adaptadores de cabo potente que eu tinha aqui, eram os de 20k ainda, e ele tomou dano tão rápido que ele quebrou, e aí abriu essa área aqui, deixa eu tirar aqui, ó, aí, abriu essa área aqui e espalhou, tinha 5 mil quilos, tinha mais de 5 mil, tinha quase 6 mil quilos de oxigênio por bloco aqui dentro aqui, ó, Que agora espalhou pela base inteira, eu fechei aqui de novo, né? Eu coloquei o adaptador potente aqui, mas agora eu tô com 646 quilos E o pior ainda nem isso, o pior é que eu tava pretendendo dar uma parada nas... na célula eletrolítica, porque eu tinha já muito oxigênio acumulado e agora eu não posso mais fazer isso, né? Porque 652 quilos não dá pra nada, né? Eu tenho 35 dupes, cada dupe por ciclo consome 60 quilos de oxigênio, né? 10 dupes são 600 quilos, 1.200 são 1.800 quilos de oxigênio por ciclo, no mínimo, né? Eu tô consumindo, são 36, na verdade, né? São 1.800 e alguma coisa aí, quase 2.000 quilos de oxigênio por ciclo eu tô consumindo Tá? Então parou aqui o... o pinheiro de crescer, porque a pressão ficou muito alta, né? Não tenho muito o que fazer aqui, o que eu poderia fazer aqui, sei lá, de repente é fechar essa área dos pinheiros aqui e drenar o... Tem etanol aqui? Fechar essa área dos pinheiros aqui e drenar o... mas eu não tô com tanta necessidade mais assim de... de etanol, né? Mas de qualquer maneira, vamos fechar aqui É... aqui eu tô plantando caniço, não vou mais plantar, até mesmo porque eu acho que a pressão... É... detonou eles, ou o que aconteceu aqui? Ah, eu tirei, eu tirei todas as plantações daqui, que agora eu tô criando o dreco, né? Eu vou tentar dar uma diminuída nisso aqui É... o que que tem aqui? Terra? Tá? Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou desconstruir esses dois aqui, vou fazer um airlock aqui Um airlock invertido, né? A parte grande vai ser aqui, pingar uma nafta aqui dentro Pra voltar a crescer aí o pinheiro, né? Porque senão não adiantou nada esse meu trabalho todo aqui, que eu fiz aqui Sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria trazer um pipe pra cá, mano Se eu trouxer um pipe pra cá Ele pode... ele come o pinheiro e produz terra, mas ele também gera semente, né? E aí eu vou conseguir plantar o restante do... Dos pinheiros que tão faltando E essa área aqui de pinheira aqui, ela ainda vai até lá o final ainda Deixa eu ver aqui, eu vou fazer aqui um bloquinho aqui, ó Deixa eu ver se eles tão fechando essa área aqui E o outro acidente... peraí, deixa eu remover Desconstrói Deixa eu colocar aqui estruturas, que é mais fácil, né? Desconstrói, 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 beleza Aqui, e aqui, e aqui Pra cá vai trazer em prioridade 9 o pipe O tia Eu devo ter lá na base, com certeza eu tenho Porque eu não matei Deve estar se reproduzindo aqui em algum lugar Ah tá, eu perdi o bônus aqui do... Da sala aqui, mano Falar pra vocês como eu perdi, vocês nem vão acreditar Os dupes que se mijaram no traje lá fora Eles chegaram... já era pra eu ter fechado essa parte Por isso que eu ainda não fechei, né, mano? Toda hora cai aqui a porcaria e eu não fecho isso aqui Os dupes que vieram com o traje pra cá Eles mijaram aqui no chão, né? A água escorreu pra cá e pingou aqui dentro E aí o que aconteceu? Ficou uma bolha de água em cima dessa planta aqui E ela desplantou sozinha, né? Porque ela não aguenta a atmosfera líquida, né? E ela desplantou sozinha E eu perdi o bônus E agora pra eu conseguir pegar esse bônus aqui de volta Eu tenho que desplantar essas duas Deixa eu ver... não, essas duas eu não preciso desplantar Eu tenho que desplantar essa parte aqui de baixo inteira Pro pico poder plantar aqui de novo Não vou fazer isso agora, mano Dá muito trabalho Falar nisso, cadê o pico? Peraí, deixa eu ver aqui na minha aba de recursos Diverso, material, semente Criatura selvagem Puti aqui, ó Tem uma Olha ela aqui Laçar E tá idosa já Então ela já botou o ovo Cadê? Peraí Ovo de criatura Não botou ainda o ovo, não Já botou sim Pô, idade 99 Cadê o ovo dela? Não acredito Ela vai morrer Faltou um ciclo E agora eu fiquei sem pip Mas que sacanagem Tá, beleza Depois a gente vê esse problema aí Cadê? Aqui, né E aqui eu tenho que colocar uma torneirinha E fazer uma bolinha de nápto ali Tá, o outro problema Foi aqui embaixo Lembra que eu coloquei os duplicantes Pra escavar tudo isso aqui Eles desceram escavando E quando chegou aqui Sabe quando acontece aquele bug Que fica dois líquidos E o terceiro líquido escorre E faz uma pressão absurda embaixo? Pois é, foi o que aconteceu aqui E aí explodiu a porcaria do meu absalito aqui E caiu água aqui dentro, né Caiu água aqui E aí fez um pouco de vapor aí Mas eu coloquei um bloco de isolante aqui Só pra resolver, né Coloquei outro aqui Porque aqui também tá passando a temperatura Na verdade esse bloco de isolante Ele deveria ser aqui, né É, deveria ser aqui esse bloco de isolante Aí depois eu tiro esse aqui Ok, enquanto eu vou produzindo canis Pra continuar produzindo isolante, né Deixa eu finalizar essa parte aqui dos pinheiros Vamos fazer um troubleshooting aqui Porque tá Esse negócio dessa bomba de oxigênio aí Me lascou, viu, mano Vou colocar nata aqui Eu fiz um expurgo aqui nos Nos pokecasco Porque tinha muito, muito, muito pokecasco Muito pokecasco A parte lá dos dreckos Ficou tudo ok Peraí que eu já vou mostrar Deixa eu só Não deixar aqui ele fazer cagada aqui Como assim, nenhuma entrega Ah, não ativei o alto em garrafa Eu fiz uma tubulação Descendo direto aqui Na linha reta Então ela vai servir pra sair Pra todos os andares aqui E nesse episódio aqui Provavelmente Eu vou começar a plantação de De trigo das neves Eu Pelas minhas contas Se eu não me engano Eu vou precisar de Acho que de 90 Trigo das neves Isso vai consumir aí Praticamente duas toneladas de água Por ciclo Né Pra manter essa produção Se fosse alimentar só com isso Mas eu não vou alimentar só com isso Aí pronto Vamos concluir Ah, droga O autocoletor tá bem aqui Esse autocoletor Esse bloco pode ficar aqui E eu posso deitar esse autocoletor, né? Deitar ele aqui Deixa esse bloco aqui Tem que ajeitar as coisas, mano E aí Opa, termita não, né? Tá segurado aí, mano O autocoletor aqui E eu posso colocar o reservatório Aqui de novo Pra terra, né? Pronto E agora eu preciso bombear Esse oxigênio aqui Tem 125 quilos de oxigênio Aqui dentro É, vou ter que tirar Esse ponto de soltura Porque Não, deixa ele aqui Vou tirar não Deixa eu só cancelar No meio Acho que no meio É a melhor opção, né? Onde que é o meio aqui Mais ou menos? Deixa eu ver O meio é aqui Mais ou menos, né? Então aqui, ó Vou cancelar Isso aqui Cancelar isso aqui E fazer uma bomba aqui Duas, na verdade, né? Puxar um quilo É melhor do que puxar 500 gramas Ah, eu tava procurando Cabos que ainda são De 20k Acabei de achar aqui Alguns Aí, beleza Conforme eu vou encontrar Tá vendo Essas Vermelho Que dá Essas piscadas vermelhas É porque ainda tem Cabo de 20k Na rede Ok Pra onde é que eu vou Mandar isso aqui? Vou mandar pra cá Peraí Deixa eu só ver Porque eu tenho Que fazer um Só tem oxigênio ali dentro Tem que fazer isso aqui Porque tem 32kg de pressão Então eu tenho que fazer Um glitchzinho aqui Pronto E com isso eu Diminui essa pressão Aqui dentro Deixa eu colocar Uma automaçãozinha aqui Pra... Eu não preciso me preocupar, né? Então Quando a pressão aqui Pronto Aí, beleza Acho que com isso Eu resolvo Inicialmente Esse problema E tem um adaptador aqui Tá vendo? É disso que eu tô falando Tem que sair substituindo tudo Por isso que o ideal É você já começar Com o de 50k Se você for fazer Uma base grande Cara, né? Também Se você for Fazer base pequena Não tem necessidade, né mano? Mas se você já tem Pretensão de fazer Uma base grande Já começa fazendo Os adaptadores E os cabos Mesmo que você gaste Um material Que talvez você não tenha Pode ser que esse líquido Aqui seja deletado É, foi deletado Droga Deixa eu fazer o seguinte Eu vou fazer Duplo Desconstruir Opa, entrou o dióxido de carbono Aqui Acho que assim É mais confiável E aqui Quando a pressão Estiver Enquanto a pressão Estiver acima De 5kg 5kg Tá bom As bombas ficam ligadas Deixa eu ver se tem mais Algum adaptador aqui Pra eu desconectar Porque agora é a hora, né? Pra cá vem terra Solo cultivável Terra Prioridade 8 Porque aqui A prioridade é 9 Certo? Beleza, lá Tem aqui 40 toneladas de terra Já guardada aqui Ahn Assim é muito mais seguro Aí assim não falha Ok, acho que aqui Tá resolvido, né? Aqui eu não preciso mais Me preocupar Vamos lá pro tema Desse episódio Hoje Que é começar A porcaria Da plantação Ele trouxe o Pipo Pra cá, ou não? Afinal das contas Acabou nem trazendo, né? E era meu último Pipo Tem cutiazinha? Topeirinha Não tem, mano Criatura dócil Drekinho Pacuzinho Pacu Ah tá Eu desci aqui Os pacus Aqueles pacus Que estavam presos aqui, né? Eu desci eles, tá? Eles Desceram pra cá Eu coloquei um alimentador aqui Tá, o alimentador Atravessa um bloco Pra quem não sabe E chega até aqui embaixo Aqui, ó A alga Por que que não desceu? A alga que eles estavam Comendo até agora É o que? Eles colocaram Casca de ovo aqui dentro? Esses duplas tão malucos Meu Deus Tem uma casca de ovo No negócio, mano Por isso que não tem Alga aqui, ó Eles colocaram Uma casca de ovo Aqui dentro Mano Mas só entra Olha lá A casca de ovo Ficou Aí Entrou pra compostagem Cancela Boa Ó Compostar a casca de ovo É sacanagem Olha lá A alga Beleza Voltou a cair a alga aqui Acho que agora eles voltam a se alimentar Nossa, essa aqui tá idosa já Droga Vai comer à toa Porque não vai botar ovo Ok Caramba Tinha entrado uma casa Da B que eu parei pra olhar isso aí Bom, na base tá tudo ok Tá tudo certo Isso aqui são É o quebrador de ovos Tá? Tem todos os ovos aqui Pra quebrar Por isso que tá desse tamanho Aqui a barra vermelha Bom, vamos lá Eu vou começar a plantação Vou começar nessa área Aqui mais ou menos Então Da maneira que eu vou fazer Nem precisa de É Vou fechar aqui Na verdade eu tenho que fechar tudo Beleza Da maneira que eu vou fazer aqui Nem precisa de bloco radiador Bloco radiador não Bloco isolante Bloco adiabático Não precisa porque eu vou fazer No vácuo a plantação Então o bloco não importa Aqui eu vou fazer com Dois de altura O cloro aqui tá Pra quem não sabe Fazer isso aqui Pra ele ficar Dessa maneira aqui Quando você joga ele aqui dentro Ele fica todo disperso Igual o meu hidrogênio Deu uma bugada aqui de novo Porque ele já tava certinho aqui em cima E aí agora no reload Ele deu uma Deu uma zoneada aqui Mas ele vai acabar Fazendo isso aqui Ele vai acabar Ficando assim E no final ele vai acabar Ficando igual o cloro aqui embaixo Mas se caso demorar muito Pro seu cloro ficar assim O que você pode fazer Você pode pegar bloco normal E fazer uma sequência assim E aí conforme vai ficando As bolhas de gás errado Embaixo Você vai construindo Bloco permeável Pra subir o gás errado E descer o cloro E chega uma hora Que ele fica estabilizado Embaixo inteiro O lírio Por sorte Ele aceita Ter só um bloquinho De cloro Abaixo dele Não importa A atmosfera que tá acima Infelizmente A pimenta coquinho não A pimenta coquinho Ela não aceita isso Então Tem esse probleminha aí Com a pimenta coquinho Deixa eu ver aqui Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tirar Essa atmosfera aqui Dentro de oxigênio E vou colocar Tudo hidrogênio Porque O único que tá Eficiente mesmo É esses viveiros Aqui debaixo No lírio Mas eu vou precisar Da pimenta coquinho De qualquer maneira Não é porque A questão aqui Não é se é bom Ou se é ruim A questão é que Eu vou precisar Da pimenta coquinho Então se eu vou usar Pimenta coquinho Melhor que já use Dentro do Do estábulo Mas eu vou fazer Isso depois Eu coloquei a saída De ovo de dreco Aqui nesse ponto Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um airlock Eu vou tirar Esse transformador Deixa eu ver Eu acho que um transformador Só dá conta Deixa eu ver Peraí Eu posso pôr um bloco aqui? Tá mano Então peraí Põe um bloco aqui Tá resolvido Tá mais do que resolvido Essa porta aqui não existe Desconstruir Ok Aqui agora É Eu não sei exatamente Qual é o tamanho Que eu vou fazer isso aqui Mas No caso aqui Como eu não sei Que tamanho vai ser O certo era eu ir subindo E fazendo blocos Seria uma área gigante Aqui de vácuo Que seria mais ou menos Sei lá Talvez Aqui assim Vácuo não Desculpa Não é vácuo É Eu preciso só diminuir Essa pressão aqui Porque aqui dentro Vai ter plantações Então eu vou ter que diminuir Só essa pressão aqui dentro Não é vácuo não Fala uma besteira Ó aqui agora Desconstrói Essas três escadas aqui Faço um airlock aqui E depois Certo? E aí removo essa Tem alguma coisa aqui Ah Tem um dreco Aqui dentro do bloco E depois encho De hidrogênio Aqui Putz Melhor coisa Que eu vou fazer Tá Tá Pra eu construir três de altura Eu tenho que fazer pelo menos A escada nessa altura aqui Pra eu poder construir os blocos aqui Pra eu poder construir os blocos aqui Um, dois, três, quatro Alcança 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 Pinga aqui Uma nafta E aí vamos começar A puxar Esses gases aqui Deixa eu ver Duas bombas é o suficiente Uma aqui E uma aqui Demora um pouquinho Mas ela consegue Eu preciso necessariamente Deixar no vácuo aqui Não, eu não preciso Deixar no vácuo Eu só preciso deixar Uma quantidade maior De E essa porta aqui sai Construir essa porta Caramba O que aconteceu aqui Joguei nafta Fervendo aqui Já já estabiliza Aqui de novo Ele tá baixando Já a temperatura Beleza Aqui dentro Já tá feito o airlock Agora pra onde é Que eu vou jogar Esse gás É oxigênio Eu posso jogar Nesse tubo aqui Mano Esse tubo aqui É o tubo que vai Opa Ah, se não posso Eu só tenho que mudar A saída lá Porque ela tá entrando Na Eu tenho que mudar Ela pra cá Mudar ela pra cá E essa aqui Eu posso deixar Porque como vai sair O oxigênio Aí o oxigênio Vai pingar aqui Vai cair aqui dentro Não quero O oxigênio tem que cair aqui Salmoura congelada Caramba, entrou água Entrou água errada Aqui, eu nem vi É que tem uma portinha aqui Os duplicantes Eles podem entrar aqui Deixa eu ver se eu só É, os duplicantes Eles podem entrar aqui Porque como aqui é vácuo Não tem problema Aqui a atmosfera Sempre é É muito baixa Então não tem problema Eles podem entrar aqui Não posso ficar Mandando eles aqui embaixo Se eles alterar A temperatura aqui embaixo Vai zoar tudo Olha lá Tô vendo o dióxido de carbono Olha lá Vira dióxido de carbono Na hora Ok, beleza Então já tem a saída Ali em cima de oxigênio Opa Esse adaptador aqui Tem que trocar Desconstruir Essa porta aqui Tá bugada E aqui vai uma ponte Pra remover Tá vendo? Tem que, mano Esses detalhezinhos assim Se você vai deixando Pra depois Acaba com a sua base E energia Pronto Com isso eu resolvo O problema Da pressão de oxigênio Aqui É então Mas aqui Eu preciso construir Essa fileira de bloco Aqui Porque aqui Vai ter vácuo Tem dois blocos De vácuo E vai ficar aqui Nessa altura Tem que ser Dois blocos De vácuo? Não Não tem que ser Dois blocos De vácuo Vou fazer o seguinte Eu removo aqui Com bomba Acho que é mais fácil É pequeno Aqui Coloco duas bombas Aqui rapidinho Ela acaba com esse oxigênio Aqui dentro Então essas escadas aqui Não vou usar mais não Deixa quieto Deixa eu ver Oxigênio é 64 grãos Confinado 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 Ok Quantas entradas Eu vou ter aqui Provavelmente uma só Porque aqui dentro Vai sair com Vai ser completamente Isolado Isso aqui Então Vai ser assim Na verdade É assim E dois de altura E assim O canto aqui Eu não preciso me preocupar Que é Neutrônio Deixa eu só Fazer a marcação Depois Depois eu não E aqui Isso 4 de altura Para poder fazer as automações Não precisa ser 4 Porque 3 dá 3 de altura Claro que está Confinado É só marcação Para poder entrar lá Depois Então aqui Eu vou ter Escada Poste Vou só abrir aqui Para poder trabalhar Ali dentro Aí beleza Espero que eu não esteja marcando O cubo errado Então aqui Eu consigo deixar Facilmente No vácuo Essa área Aqui Duas bombas Aqui Duas bombas Aqui E duas bombas Aqui Vai chegar uma hora Que vai ficar Tão baixa A pressão Que nem vai me atrapalhar Mais Peraí Cancela Assim mais fácil Aqui pode entrar Direto com Com isso E tudo vira No final Tudo vira Aqui Aqui No final Tudo vira combustível Então eu não estou perdendo nada Vou colocar a ponte Vou tomar ponte Vou tomar ponte aqui Assim Assim Agora eu copio Somente a automação Não copia o Porcaria Que deu ruim Eita noisio A gente acha que vai vai ser ajudado. E aqui eu tenho que fazer manual agora porque para o lado eu não posso colocar. Não é de aço não, né mano? Esse espaço aqui no meio, eu não sei bem o que eu posso fazer nesse espaço aqui do meio aqui, mas acho que eu vou fazer transformador aqui. Energia, agora eu tenho espaço, né? Então, dois transformadores pequenos, cabo condutivo de chumbo, pode ser. Ligo os dois para cá. Ligo os dois para cá. Faltou a tubulação aqui de cima, né? Fiquei susto. Esqueci que eu tinha copiado. Aqui, ponte de gás. Aqui, aqui. Já era. Deixa tudo desligado. Aqui, na hora que a gente trancar, a gente vai deixar isso aqui no vácuo e pronto. Zero condutividade para dentro dessa sala aqui, ó. O que eu preciso fazer... Antes de fechar? Provavelmente eu preciso de dois encanamentos, né? Um de entrada e um de saída. Então, eu vou colocar um de entrada desse lado aqui, que é o lado onde está... Canos... Cano de abático e rocha ígnea. Vou puxar ele aqui, ó. Mais ou menos nessa reta aqui. Tenho que pensar no futuro, mano. E a saída é mais ou menos aqui, ó. Isso é para o resfriamento. E agora o cano de entrada para a água. Eu vou deixar um aqui. Um aqui. Eles alcançam aqui. Depois do pelo outro lado eles dão um jeito lá. Um aqui. E um... Aqui, mais ou menos. Eu não sei se eu vou usar, entendeu? Só estou fazendo só para... Para garantir. E aqui dentro depois eu tenho que bombear também, né? Então, a pressão vai estar um pouco alta aqui. Então, eu vou colocar já uma tubulação aqui já. De saída. Eu aproveito esses dois tubos aqui, ó. Pronto. Então, aqui eu consigo utilizar tudo. Uma escada aqui, uma escada aqui. Desliga aqui. Desliga aqui. E ele nem construiu ainda. Beleza. É isso. Tá? Dei início já onde vai ser a plantação de... Quanto dá aqui, mais ou menos? Deixa eu ver. Ó. Só aqui já dá 30, ó. Então, são 3, 6, 9. Acaba muito mais aqui, ó. Então, talvez, sei lá, o plant feijão brocoso também aqui. E aí, a gente vai plantar as coisas geladas aqui dentro. As coisas muito geladas, né? Então, aqui dentro está garantido já... As plantações mais... Mais chatinhas. Deixa eu conectar esse cabo aqui. Isso que eu esqueça. Energia. Uma ponte. Pronto. Aqui é isso. Depois eu fecho aqui, fecho aqui, 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 aqui. Aqui eu tenho que abrir. Como aqui vai estar no vácuo, troca de temperatura zero de dentro para fora e de fora para dentro. Tudo certo, tudo certo. Beleza. Deixa eu dar uma olhada só lá no... Como é que ficou lá a parte da plantação. É aqui embaixo. Estou perdido na minha própria base. Já estamos a 112 kg. Está bom, né? Está baixando. 114 kg. Está baixando. Isso que é importante. Ah, tem um pouquinho de dióxido de carbono lá. Está me atrapalhando, ó. Deve ser umas bolhas muito densas de dióxido de carbono. Deixa eu ver aqui. Opa, gás. 4 kg. Nossa, 47 kg. 94 kg. É o que eu falei. É uma bolha bem densa mesmo, porque comprimiu de uma vez, né? 22 kg de cloro. Nossa Senhora. Tá, vai demorar um pouco isso aqui. 74, 14. Tá, isso aqui vai demorar um pouco, mas vai baixar. Vai baixar. Vou soltar aqui, porque eu estava querendo ver quais eram as bolhas que tinham. Beleza? Então, no próximo episódio a gente continua essa plantação aqui. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.